Foi sensacional Os professores são ótimos Estou muito satisfeito com o resultado São vídeos curtos Sem objetivos O curso inteiro me surpreendeu muito Nossa, eu estou super motivada Para pegar do zero Eu achei bem tranquilo Para cada aula que você assiste Te deixa com mais vontade ainda de assistir Se você fica com dúvida de alguma coisa É só você botar na aula e te explicar E compor no que você tem que saber agora A gente que vai mostrando cada coisinha Cada detalhinho Ele é muito completo Ele é muito bem explicado A forma como o conteúdo está dividido Com assuntos bem específicos Tanto pelo computador como no celular Estou navegando legal Um mês e meio atrás Abri o software e não sabia de nada Sensacional, cara Estou muito feliz, o curso é muito bom Estou muito feliz, o curso é muito bom E aí E aí E aí